E o Galo é Campeão Mineiro 2017! O Galo tem mais um título na sua gloriosa e brilhante história! Parabéns, Clube Atlético Mineiro! Galo forte e vingador! Festa do Campeão Mineiro! Meu nome é Wagner Lima e lhe convido a ficar arrepiado com o duelo de narradores! Mídia Gold O Galo só precisava do empate diante do Cruzeiro, mas quis mais! Na Rádio Itatiaia, o mais vibrante, Alberto Rodrigues, narrava, mas o Caixa foi lá e roubou o grito de gol do Robinho! A Rádio levou a vantagem pela ponta direita, passou o perigo, Fred penetrou, cruzou o gol, o Rádio Itatiaia, passa! Não, 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 não! Caixa, 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 caixa Ávila empatou para o Cruzeiro, só que o Elias mandou a bomba e o vilicover, o Eduardo Madeira, soltou a voz. Quer saber como o Caixa rasgou a garganta? É só você se inscrever no canal aí e dar um like para sentir essa emoção. O comentário Casares dá direita para o Elias, o Galo de pé em pé pintou um gol! Caixa, 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 Caixa! Galo, 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 Galo! Lá está ação, Elias, numa jogada sensacional do ganho aqui na direita, iniciada por Marcos Rocha, tocou para Cazares, o Cazares entrou jogando muito na sua segunda participação, deixou Elias livre na entrada do salão de festas, o pésão direito funcionou, foi uma burdoada no ângulo, no ângulo, no ângulo, vibra, comemora, festeja, torcida atletica, ainda pode ser o gol do título, Elias, Elias, um golaço pode ser o gol do título, Elias, no ângulo, um balaço e zandeia, explode o estado de independência, é isso, uma salve negra, festa boa com muita gente.